E A B Alfa Prossiga base Há sinais de fumaça vermelha na sua proximidade, suspeito que sejam os mantimentos que queremos interceptar Positivo, vou verificar, alguma recomendação especial Pan? Ok, tome cuidado, a movimentação de dois elementos desconhecidos e armados com outro prédio Ok, qualquer alteração você pode me chamar nessa mesma frequência Positivo, qualquer novidade de alteração eu volto a chamar, câmbio desligo Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e hoje a gente tá aqui com mais um episódio da nossa série Sobre o jogo The Last War Esse game criou um hype imenso aí em vários países, inclusive no Brasil Porque o jogo é brasileiro e tá com uma proposta muito grande de ser um dos melhores jogos aí de sobrevivência para PC E a gente tem vários jogos, mas esses caras estão com uma proposta muito boa A gente já fez um vídeo aí falando sobre o jogo, inclusive teve um feed muito bom e eu queria agradecer vocês Mas sem enrolação, já vai deixando aquele grande like, compartilha o vídeo, é nóis e vamos pro vídeo The Last War tá sendo desenvolvido pela Wolf Bay Studios e tá com a proposta de criar um jogo de sobrevivência de mundo aberto ambientado no Brasil Com florestas e cidades brasileiras A ideia do jogo se baseia aí em você tá sobrevivendo aí junto com os players e não contra os players Porque os zumbis no game, eles vão ser muito mais fortes aí que você, podendo te matar aí bem rápido E eles também vão ser rápidos aí, não vão ser aqueles zumbis todos tontos aí que ficam mó lentão Vão ser os mutantes pesados, mano Bom, agora que eu já formatei a ideia no jogo, já dei uma relembrada aí do que a gente falou no último vídeo Vamos falar aí sobre as atualizações do game, o que que tem de novo e o que que eles estão pretendendo adicionar no jogo The Last War A primeira novidade que eu queria trazer aqui pra vocês sobre o game vai ser que ele vai tá sendo lançado aí pra vocês poderem jogar na BGS Ele não vai ter um lançamento oficial lá, mas vai ter um stand, provavelmente com uma alfa, um teste Pra vocês poderem tá testando o jogo e tá deixando um feedback com os desenvolvedores Porque vale lembrar que o jogo é indie, então ele precisa de um feedback E é bem importante que vocês deem esse feedback pra eles poderem pegar aí novas ideias de vocês Porque isso que é legal em jogos indie, a gente consegue criar o jogo junto com os desenvolvedores dando ideia e muitas outras coisas Então eles vão tá disponibilizando aí na BGS de 2016 pra vocês poderem tá jogando lá Também eles tão com o projeto de adicionar novos inimigos aí no jogo Um deles vai ser um bicho que é no estilo do tanque No caso ele vai ser um zumbi bem lento, só que ele vai ser bem forte Então se ele te bater vai ser morte quase na certa No caso, esses zumbis aí tem até uma história, mano Antes deles se transformarem aí em zumbis, antes deles virarem infectados Eles estavam doentes aí com tumores numa parte do corpo Ou no braço ou na perna E eles acabaram crescendo mais um braço do que o outro Ficamos com uma forma desproporcional No caso ele vai ter um braço gigante Ou quem sabe até uma perna gigante, mano Eu achei isso bem da hora Vou até tá deixando print aí pra vocês Da arte aí do jogo que também tá muito boa por sinal Eles também tão produzindo aí uma cidade do Rio de Janeiro Com favelas, Cristo Redentor e outros pontos turísticos aí da cidade Coisa legal vai ser o PVP que vai ter na favela, né mano Pegar uma 12 e sair matando todo mundo não custa nada Inclusive eles postaram uma arte aí de mais ou menos Como é que vai ser a 12 e uns prints aí de possíveis casas na favela E tá muito bom por sinal Uma arma aí que a gente também vai ter em poucos jogos de sobrevivência Vai ser adicionada aí no The Last War Eles divulgaram aí a RPG Uma arma que vai ser bem rara e vai ter um dano muito grande Coisa que vai ser legal vai ser que com ela A gente vai conseguir matar hordas grandes aí de zumbi Podendo explodir eles provavelmente Eles também tão com um projeto bem legal De tá modelando carros aí Pra gente poder andar na favela E em outros arredores do mapa No caso, o carro aí que eles divulgaram Foi um carro armado Aqueles todos blindadões mesmo Pra gente poder subir na favela E também tá conseguindo pegar um loot legal Mas provavelmente vai ser bem difícil de tá conseguindo carro no jogo Porque pelo que eles tão propondo Vai ser bem hardcore Sobre veículos também Eles tão pretendendo adicionar uma moto no jogo Que já foi finalizada E tá muito bonita A moto ela tá melhorando bastante aí O meio de transporte de vocês E provavelmente ela vai ser bem mais fácil De tá conseguindo do que o carro O modelo do inventário do jogo também já tá finalizado Eu achei que ficou bem interessante aí Porque eles diferenciaram de alguns jogos E colocaram aí Algumas dicas sobre o que vai ter no game No caso ali a gente vai ter o peso Provavelmente a gente vai ter Uma diferenciação de peso De cada mochila Ou colete que a gente carrega Então Se a gente tiver uma mochila maior Provavelmente a gente vai conseguir carregar mais peso Ali a gente vai ter um slot Pra colocar a arma nas costas Isso daí é bem interessante aí Que a gente vai poder colocar uma arma Que nem no Deysi no caso A gente coloca uma arma nas costas E uma arma na mão Isso daí ficou bem interessante A gente vai ter um espaço ali Pra colocar uma arma branca E do lado ali Do lado direito A gente vai ter No caso É... Ter como ver O que que tem dentro de cada Coisa que a gente tem No caso o que que tem dentro ali Da nossa bolsa O que que tem dentro do colete E o que que tem dentro ali Dos nossos bolsos Ficou bem legal Ficou bem legal esse modelo do inventário Eu curti bastante No game a gente vai ter aí Uma parada parecendo De division No caso Os personagens aí Da ordem No caso Vai ser a última esperança Que resta na humanidade Que vai estar mantendo aí Uma justiça A ordem vai estar saindo Pra caçar players Que estão com uma reputação negativa Porque eles estão matando aí Ou eles mataram muitos jogadores Ou eles estão fazendo alguma coisa de ruim aí Sobre o jogo E a ordem vai estar saindo atrás Desses jogadores Pra poder estar matando eles Mano Então vai ser bem intenso aí Essa parada da ordem E eles já começaram A modelar Os personagens aí Da ordem Ainda não tem muita coisa Porque tá parecendo Um humano normal Mas Já é um avanço grande Bom pessoal Mas é isso aí O vídeo já tá ficando um pouquinho longo Eu vou estar finalizando ele Por aqui Em breve O game vai estar lançando aí Junto com o trailer Um projeto No quick starter E pode esperar Que eu vou estar divulgando aqui Pra vocês Porque esse jogo promete muito E eu tô achando ele muito legal Cara E além do game ser brasileiro E ser um projeto indie Ele Tá trazendo uma proposta de jogo Do estilo que eu gosto No caso Sobrevivência De mundo aberto Online E ainda melhor Ambientado no Brasil Bom É isso aí Deixa aquele grande like Pra divulgar o vídeo Compartilha aí Nas redes sociais Que eu vou ficar muito feliz Se inscreve no canal Pra ficar por dentro aí Das últimas notícias Sobre o game The Last War E sobre outros jogos De mundo aberto Ou de sobrevivência É nóis Valeu Falou Se você está ouvindo essa mensagem Você é do Sobreviventes Nós queremos que você saiba Que você não está soltinho Nós da ordem Faremos de tudo Pra salvar a sua vida E salvar o pouco Que restou da civilização No mundo Nem que isso tenha que custar Nossas próprias vidas Se você ouvir essa mensagem Não se preocupe Nós encontraremos você E aí Obrigado.